Eu sou o Falcão Traça e a partir de agora tu és o Bolhas Vou ajudar-te a resolver o teu problema com os adultos Em troca vais ajudar-me a resolver o meu problema com a Ladybug e o gato no ar Está bem, Falcão Traça O fim dos adultos significa liberdade total, é espetacular E vai começar Perfeito O Adrián já deve ter recebido o meu presente Disseste alguma coisa? Ah, tenho olas à tarde, estou contente Mamá! Mamá! Papá! Os teus pais, o Falcão Traça deve ter criado outra Akuma Tenho de descobrir esse novo vilão quanto antes Tiki, transforma-me! E agora, começa a festa! Hoje é o vosso dia de sorte, amiguinhos Os adultos tiraram o dia de folga Aproveitem ao máximo Acabaram-se as ordens Os trabalhos de casa e as chatiças Agora é só festa, festa, festa! Oferta aqui do Bolhas Não se preocupem, os vossos pais vão voltar Eu vou tratar disto Entretanto, toma conta deles Boa! Vai, Ladybug! Uau! Um almoço de aniversário inesquecível Boa! Nathalie? Pai? Um almoço de aniversário inesquecível 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 Para uma última dança Afinal, qual é o teu problema? Relaxa! Tens finalmente a festa que tanto querias Mas o Nino foi akumatizado Tenho de o ajudar! O mais certo é não voltares a ter uma oportunidade destas Vá! Um pouco de diversão antes que o teu pai volte Salvamos o Nino mais tarde Capturamos o seu akuma E vai acabar tudo bem! Está bem Tens razão Esta deve ser a primeira vez na minha vida Em que posso fazer o que realmente me apetece Agora é entre nós, Bolhas! Olá! Que festa espetacular! Digo eu Nunca estive em mais nenhuma Podias passar um slow? Ah Não é cedo para passar slows? Ai! É para o Adrián O primeiro slow da sua vida Sendo assim, vamos a isso A impressão minha Hoje está tudo com um ar muito estranho Não lhes ligas Vamos dançar Não posso permitir uma coisa desta Tchau! Tchau!